Música All night, what the fuck E aí pessoal, turissima, aqui é o Yuri no vídeo de hoje Galera, estamos aqui com mais um tutorial Dessa vez galera, eu vou ensinar pra vocês Como descobrir se o seu computador está superaquecido E qual parte está superaquecida, beleza? Para isso, a gente vai precisar de um programinha chamado SPECT Aqui na minha área de trabalho, eu já deixei aqui aberto pra facilitar o nosso trabalho, beleza? Esse aqui é o aspecto do programa Ele é um programa feito pela mesma empresa que fez o Ccleaner Esse programinha que se usa pra limpar dados ou extras e tal Programinha muito útil também, recomendo pra vocês, tá bom? Então, aqui ele mostra todas as informações do meu sistema operacional, beleza? Então, aqui você pode ver também a temperatura que está cada parte do seu sistema operacional Ou seja, você já sabe qual parte está superaquecendo Qual parte você tem que refrigerar mais e qual parte está numa temperatura ideal Lembrando que o seu computador está superaquecendo Sempre que a temperatura de algum componente está acima de 55 graus Já é considerada superaquecimento, beleza? Então, você pode ver que a minha CPU, minha unidade central de processamento Está aí rodando a 42 graus, 41 graus Agora deu uma aumentada, não sei porquê, tá? Minha placa-mãe está a 28 graus, estabilizado Não aumenta nem diminui, estabilizado Meus gráficos, a minha placa de vídeo de 35 graus Também está estabilizado, não aumenta nem diminui E o meu disco rígido está a 28 graus, também é a temperatura da placa-mãe Então, o meu computador está numa temperatura ideal Nenhuma temperatura chegando a 50 graus, 55 graus, 70 graus Já teve caso disso, tá bom? Então, a temperatura do meu computador está na temperatura ideal Não está tendo nenhum superaquecimento Se alguma parte do seu computador estiver superaquecendo Algum desses daqui vai ficar muito alto, entendeu? Então, isso já vai facilitar muito para vocês Para saber qual parte você tem que refrigerar mais Ou qual parte você tem que trocar do seu computador E não só isso O programa também te oferece especificações completas De cada setor do seu computador Então, aqui ó, setor de rede Tem tudo aqui, meu, tudo Tudo, até meu IP Que eu vou ter que esconder aqui para vocês não me hackearem Enfim Periféricos Aqui mostro todos os periféricos que eu tenho Impressora, meu mouse, tudo, tá tudo aqui Áudio Todas as especificações do áudio que eu tenho Drive óptico, disco rígido, gráficos, placa-mãe, memória RAM, CPU e etc Se você quer passar a especificação completa do seu computador Baixe o spec, galera Você vai ter todos os acessos, todas as informações Inclusive, até a chave do meu Windows aparece aqui, ó Na parte do sistema operacional Eu vou ter esconder algumas informações Porque algumas informações não são necessárias para vocês Mas é isso aí Inclusive, ele mostra até também O... A... Que horas você ligou o seu computador Tá até aqui, ó É... Cadê? Tá aqui, ó O último tempo de boot foi Hoje, dia 2 do 7 Às 9 e 11 Foi o horário que eu liguei o computador Então tá aí, galera Fica a dica para vocês Specs, que é a especificação completa do seu PC Então é isso, pessoal Essa foi a dica de hoje Foi esse tutorial de hoje Espero que você tenha curtido Se você gostou Eu vou ficar muito grato Se você clicar no joinha E também adicionar os favoritos Deixe seu feedback aí embaixo Pergunta, dúvida, pedido Enfim, qualquer coisa E também Inscreva-se no canal Se a primeira vez está vendo um vídeo Aqui no Superbit World E é isso aí, galera Eu vou ficando com essa Valeu e falou Tchau 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 Tchau